O ministro de Assuntos Religiosos e Sociedade Civil do Cazaquistão, Nurlan Yermek Bayev, destacou nesta segunda-feira a estabilidade de seu país diante do extremismo religioso, embora tenha admitido que nenhum Estado tem a proteção absoluta contra o radicalismo. O ministro Kazak comentou sobre o ataque terrorista que surpreendeu o país em junho do ano passado, quando um grupo de homens armados atacaram duas lojas de armas e uma base militar. A ação, vista pelo ministro como um surto de extremismo e radicalismo religioso, deixou o país em alerta, já que não está acostumado com esse tipo de tragédia. Sobre as medidas adotadas pelo governo para combater o extremismo religioso e a radicalização, o político Kazak ressaltou que desenvolvem campanhas de informação, educação e propaganda, inclusive algumas voltadas a jovens e a vítimas de grupos mais radicais.